Oi, oi gente! Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje é segunda-feira. Mais uma semana se inicia, graças a Deus. Acabei de chegar do treino. Nem gravei pra vocês hoje, porque na minha rotina antes de sair. E nem o meu treino, porque no último vídeo eu gravei pra vocês, né? Pra não ficar enjoado. Eu gravar toda vez. Mas no próximo eu gravo pra vocês minha rotina antes de ir pro treino e ir no treino. Porque eu sei que vocês estão gostando, estão interagindo bastante nos vídeos que eu posto. E eu fico muito feliz. Gente, agora eu vou tomar uma água de coco. Eu só tomei um cafezinho antes de sair. Comprei essa água de coco, inclusive é uma delícia. E comprei também uma de garrafinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou colocar aqui em cima e mostro pra vocês. Comprei uma coca e lata diferente, que eu nunca tinha visto também. Eu vou colocar ali em cima pra mostrar pra vocês direitinho, tá? Não tô com fome. Não vou comer nada. Eu vou só tomar água de coco. Talvez eu coma uma fruta antes de sair. Porque eu vou sair, vou lá no centro resolver algumas coisas. Então eu vou tirar aqui minha roupa de treino, tomar meu banho e me arrumar pra sair. E vou tomar minha creatina também. E é isso. Vou gravando pra vocês um pouquinho do meu dia hoje. Vai ser um vlog correria. Mas eu vou gravando pra vocês tudo, tá? É isso. Vou colocar o meu celular pra carregar um pouquinho. Porque eu esqueci de colocar lá no treino. Vou colocar ele pra carregar. Pra poder eu ir com ele bem carregadinho pra gravar vídeo pra vocês na rua, tá? Quero ir numa lojinha. Comprar umas blusinhas. Que eu tô sem blusinhas, sabe? Eu comprei até algumas peças na Shein. Mas não foi de blusa. Foi de calça. E é isso. Vou gravando pra vocês o meu dia. Tá bom? Quem assistiu o vídeo de faxina, gente? A casa já tá um pouquinho bagunçada. Mas enfim, quando eu chegar eu dou uma organizada. Essa água de coco é uma delícia. Eu sempre gosto de comprar dessa marca aqui, ó. Puro coco. Gente, é bem docinha. Eu amo. Comprei essa aqui de garrafinha que eu nunca experimentei. Vai ser a primeira vez. Não sei se é boa. É uma água de coco integral. Ela é sem adição de açúcares. Tá? Então, eu vou provar e depois eu conto pra vocês. E essa coquinha aqui de lata. Que é com café. Eu nunca tinha visto essa coca e nunca experimentei, né? Então, eu vou experimentar e depois eu conto pra vocês. Tá bom? É isso, gente. Agora eu vou tomar banho e me arrumar e correr pra sair. Ó, agora são... Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Ai, não tá indo. Agora são 9h34. Então, é isso. Eu vou me arrumar. Gente, ignorem meu espelho sujo, tá? Mas já tô pronta. Já me arrumei. Coloquei essa calça jeans. Essa blusinha de amarrar assim na frente. Esse chinelinho maravilhoso da Shein. Coloquei essa bolsinha preta. Um óculos. Meu relógio. E é isso, gente. Meu lookinho bem basiquinho. E é isso. Simbora. Gente, antes de sair, vou tomar aqui minha creatina. Se não, eu esqueço mais tarde. Vou tomar logo. Bom, gente. Eu não vou comer nada porque ainda não tô com fome, né? Então, eu não vou forçar. Comer alguma coisa agora. Vou levar essa água de coco. Minha garrafinha com água. E agora... Gente, falta 4 minutos pro meio-dia. Já parei aqui pra almoçar. E olha que prato bonito. Bastante salada. Um arrozinho com cenoura, feijão. E... Um H2O. É isso. Vou almoçar. Comida gostosa. Gente, entrei aqui numa loja. Essa loja eu amo. Tem muita coisa baratinha. Que o nome da loja é Torra. Tô escolhendo aqui uma calça jeans. Nem preciso de calça jeans. Mas, enfim. Tô olhando aqui. Olha, a loja é bem bonita. Eu gosto bastante dessa loja. Tem várias cores. Olha aquela cor laranja. Que lindo. Olha esse aqui, gente. Esse vestidinho. Que lindo. Ai, essa mulher falando não vai dar certo. Olha esse shortinho. Que lindo. Que lindo. Olha esse vestidinho. Que lindo, gente. Não sei se eu gosto. Mas eles estão 40 reais. Ó, tem várias estampas. Gente, não vai ter como eu ficar gravando aqui. Porque tem música. Pode dar direitos autorais no vídeo. Mas é isso. Depois eu mostro pra vocês o que eu peguei. Gente, eu tô apaixonada, né? Essas blusinhas assim, regata. Pra usar no dia a dia. Dá até pra ir pra academia. E essa calça moletom aqui, gente. Que linda. Bem diferente. Tô pensando em levar. E também esse casaquinho. Olha que lindo. Com esse vestidinho assim por dentro. Olha. Fica bem bonito. Eu já peguei algumas peças aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês só em casa. Porque aqui não dá pra mostrar. Tô pirando aqui, gente. Tem muita coisa barata. Gente, cheguei em casa. Passei na escola também. Já peguei as crianças. Agora são 3h25. Tô cansada. Tô com um pouquinho de dor de cabeça. Vou mostrar pra vocês as peças que eu peguei lá na loja. E o nome da loja é Loja Torra. Vou mostrar pra vocês direitinho. A bolsa, o nome que tá escrito. Fica lá na... Lá em Campo Grande. Perto da rodoviária. E é isso. Vou mostrar pra vocês. E amanhã eu vou dar uma geralzinha aqui. Nas minhas roupas. Como eu comprei peças novas. Eu vou tirar algumas que eu não uso mais. Eu tô sempre fazendo assim. Toda vez que eu compro peças novas. Eu tiro. As que eu não tô usando muito. Eu tiro pra doar. E coloco as peças novas. Porque assim não fica acumulando muita coisa. Eu sabe que eu não gosto de ter muita coisa. Eu gosto de renovar meu guarda-roupa. E eu gosto de tirar peças que já usei bastante. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. A loja é essa daqui. Loja Torra. Maravilhosa essa loja, gente. Eu sempre gosto de comprar roupa lá. Porque as peças são muito boas. São de ótima qualidade. O precinho, ó. Que cabe no bolso. Maravilhosa. E essa é uma das minhas lojas preferidas. Tá? Eu amo. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa primeira bolsa aqui. Que tem pouquinha coisa. Gente, sério. Eu comprei essa saia que eu tô apaixonada. Ela é muito linda. Olha essa estampa. Que maravilhosa. Ai, que linda, gente. Fica perfeita no corpo. Eu provei essa saia lá. Foi a única peça que eu provei. Porque eu fiquei na dúvida se ia dar em mim ou não. E eu esqueci de mostrar pra vocês lá no provador. Mas ela ficou linda no corpo. Linda. O tecido é maravilhoso. Comprei essa blusa. Que linda. Do Pernalonga e o Piu Piu. Muito lindinha. Cinza. Amei. Essa aqui foi R$29,99. E a saia foi R$59,99. Comprei esse shortinho. Bonitinho. Olha que lindo. Ele é estilo moletom. Paninho mais grosso. Bem lindinho. Ele foi bem baratinho. Foi R$19,99. Eu comprei esse short pra fazer um conjuntinho com o casaco que eu comprei. Deixa eu ver se eu acho o casaco. Ó. Comprei esse casaco aqui. Bem bonitão. Lindo. Gente, eu amei. Esse casaco tava na promoção. Tava saindo a R$49,99. Quando tava com essa etiqueta vermelha. É porque tava na promoção. Dá pra ver o preço aqui embaixo? Ele tava de... Aí não dá pra ver. Mas tava na promoção. Aí eu comprei esse shortinho aqui pra fazer tipo um conjuntinho, sabe? Assim, ó. Acho que vai combinar. Como agora tá frio, dá pra fazer bastante lookinho de frio. Então eu comprei esse shortinho pra fazer look. Aí comprei também essa calça maravilhosa que eu tinha visto na internet. Eu queria muito, muito, muito. Só que eu tava com medo de comprar pela internet. Eu vi lá na loja. E gostei. E o paninho dela é bem grossinho. Na internet eu tava vendo muita gente falando que o paninho era transparente. E essa aqui é bem grosso, tá vendo? Não é transparente. Eu gostei bastante. Olha que linda. E aqui ela é boca larga, tá vendo? Muito linda. Pra vocês não tá parecendo a cor real. Mas ela é tipo um rosa. Um salmão. Pra vocês não tá mostrando a cor real. Ela foi R$49,99. Na internet tava o mesmo preço. Gente, essa blusinha é linda demais. Eu tô apaixonada nessa blusinha branquinha. Aí vem esse abacaxi aqui. Eu comprei essa blusinha pra fazer combinação com o macacão que eu comprei na Shein. Macacão laranja. Que ele tá até aqui, ó. Pra colocar por dentro. Vai ficar bem bonito. E o tecido é bem gostosinho. Ela foi R$29,99. Bem baratinha as peças, né, gente? Eu entrei na C&A antes de entrar nessa loja. E o que eu comprei aqui na C&A daria pra comprar três peças somente. Sério, viu? Comprei também uma calça jeans. Tava precisando de uma calça jeans. Comprei essa daqui. Eu comprei no tamanho 42 porque a forma dela é uma forma pequena. Se eu comprasse R$38,00 ia ficar muito apertado. Tá vendo? Olha a cinturinha. Nem parece que é 42. Ela é bem simples. Ela estica. Essa aqui foi R$79,99. Foi a calça mais barata que tinha lá. O resto tava passando de R$100,00. É R$120,00. Essa aqui foi a mais barata. E é isso, gente. Pra finalizar, eu comprei um sapatinho pro Arthur. Bem bonitinho. A carinha dele. Acho que ele vai gostar. Esse sapatinho custou R$79,99. E essas foram as minhas compras. Vocês gostaram de acompanhar, gente? É isso. Amanhã eu volto aqui nesse vídeo pra continuar. Que eu vou organizar aqui. Colocar o que eu comprei. Tirar algumas coisinhas que eu não uso mais. E eu vou gravar pra vocês amanhã. Porque hoje eu tô cansada. Não vou até mais fazer nada, gente. Sério. Vou tomar um banho agora. Comer um lanche. E deitar. Voltei, gente. Então, agora eu vou tirar algumas roupas aqui que eu não uso mais. Tem roupa que eu nunca nem usei. Tá na etiqueta ainda. Eu vou tirar. Porque aí assim não fica muita coisa acumulada. Comprei roupas novas ontem. Comprei algumas na Shein que ainda vai chegar. Então eu vou tirar algumas aqui pra não deixar muita coisa acumulada, sabe? Oi, filho. Não tem mais. Acabou. Não tem mais bala. Acabou. Tá? Mamãe vai procurar pra você. Calma aí. Então é isso, gente. Eu vou dar uma organizada aqui. Não tá muito bagunçado. Mas eu vou tirar algumas coisinhas. Arrumar o que eu comprei ontem, tá? Vocês vão acompanhar aí. Não tá muito bagunçado. Olha, a blusa que eu comprei ontem. A branquinha que eu falei pra vocês que era pra usar. Com esse macaquinho laranja que eu comprei na Shein. Vai fazer uma combinação perfeita. Colocar assim, ó. A blusa branca e por dentro o macaquinho laranja, gente. Vai ficar lindo demais. Olha isso. Ai, que fofo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a organização. Ali em cima eu deixo minha mala. Duas caixas organizadoras que tem alguns acessórios ali dentro. Uma cesta com algumas peças íntimas. Aqui fica as partes de roupa. Essas duas partes aqui eu coloco roupa. E pra cá eu coloco calçados. Eu tirei o de academia pra pegar um ventinho lá fora. Mas eu vou trazer ele de volta pra cá. Aquele ali tá imundo. Eu vou tirar ele pra lavar. Nenhum vlog de rotina eu tiro ele pra lavar e mostro pra vocês. Aqui tem mais chinelinho. Tem esse chinelinho de frio. Aqueles dois ali de borracha que eu comprei na Shein. Que eu amo. Pra usar com meia. Maravilhoso. Aqui tem algumas calças, ó. Aqui na frente e ali atrás tem bastante calça. E aqui tem blazer, casaco, tem macaquinho. Tem algumas blusinhas também. Ó. Pretendo colocar mais coisas aqui. Mas eu não sei se essa arara vai aguentar. Ou se eu compro outra arara eu coloco ali do lado. Ali tem a ringlete. Ali tem aquele móvelzinho que eu tô inventando alguma coisa pra fazer nele. Depois eu mostro pra vocês. Ainda não tá pronto. Só coloquei ali. E é isso. Tudo organizadinho por aqui. Maravilha. Tirei essas peças aqui pra doação. Essa calça de academia eu nunca nem usei. Não. Eu já usei, né? Que eu experimentei ela. Pra ver se ia dar em mim. Ficou muito apertada. Então eu não gosto que coisas que me incomodam, sabe? Ela tá bem nova. Só usei mesmo pra ver se ia dar em mim. Vou tirar aqui pra doação. E é isso. Então eu vou fazer assim. Toda vez que eu comprar roupas novas eu vou tirar as que eu não tô usando. Tá? E é isso. Bom, gente. É isso. Tudo organizadinho. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou gravar amanhã um vlog de rotina pra vocês. Eu tô vendo que vocês estão gostando bastante quando eu gravo vlog. Então eu vou gravar um vlog de rotina amanhã. Vou tentar gravar um pouquinho do meu treino. Vou fazer uma receitinha fit e vou gravar amanhã pra vocês. Tá bom? Pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo. Deixa o like que me ajuda bastante. É muito bom, né? Quando vocês deixam o like isso incentiva muito a gente. Criador de conteúdo a trazer mais vídeos pra vocês. A gente sabe que vocês estão gostando pelo like e pelo comentário. E não esqueça de se inscrever também. Tá bom? Ah, eu quero convidar vocês a me seguir no meu Instagram. Tem o Facebook também. E TikTok fica todos na descrição do vídeo. Os links, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!